Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Granal. Se tu ainda não for inscrito, eu já peço pra tu te inscrever, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Gurizada, neste sábado pela manhã, o Grêmio acabou confirmando a lesão do jogador Felipe Carbajo, o volante Felipe Carbajo. Vamos ver a nota que o Tricolor soltou nas redes sociais e também no seu site oficial. Vamos lá? Bom, tá aí na tua tela então a nota do Grêmio. O Grêmio informa que o meio campista Felipe Carbajo foi submetido a exame de ressonância magnética após o confronto contra o Bragantino em Atibaia e teve constatada lesão muscular grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito, o LCM. O atleta, que já iniciou o tratamento, volta no início da tarde a Porto Alegre para dar sequência à fisioterapia sendo avaliado diariamente. Então o Grêmio agora vai ter esse problema, o Renato vai ter esse problema para administrar a saída do Felipe Carbajo por conta de lesão. O jogador que já tinha jogado 45 minutos, pouco mais de 45 minutos pela sua seleção na terça-feira, jogou os primeiros 45 minutos contra o Bragantino lá em Bragança, aliás, perdão, e acabou tendo essa lesão saindo no intervalo. Outro também que saiu por suspeita de lesão naquele jogo foi o Rodrigo Eli. Ele sentiu dores no rosto, fez exames nessa sexta-feira, mas não teve nenhuma fratura constatada. Apenas uma contusão, alguma batida, algo do tipo. Por isso que ele sentiu dores, mas fratura não houve. O jogador já está liberado para jogar contra o Corinthians. Agora no caso do Carbajo, o jogador voltou no início deste sábado para Porto Alegre. Vocês viram que na nota o Grêmio não fala em cirurgia, então neste primeiro momento não existe nenhuma possibilidade para isso. O jogador vai fazer fisioterapia e vai ser avaliado diariamente. Mas uma lesão de grau 1, a gente já pode ter certeza, por exemplo, que os dois jogos, os próximos dois jogos, ele não vai jogar. Então é contra o Corinthians nessa segunda-feira e contra o Palmeiras na próxima quinta-feira, confronto dentro de casa que o Grêmio recebe o Palmeiras, confronto direto, inclusive pelo G4. O Grêmio vai ter que pontuar contra o Verdão. Enfim, gurizada, o Cuiabano se juntou ao elenco principal nesta sexta-feira. O jogador tinha ficado em Porto Alegre porque estava com desconforto muscular e agora vai ser uma opção para o técnico Renato Portaluppi. Outro jogador que voltou para o Porto Alegre também, mas foi liberado pela direção, foi o lateral Fábio. O jogador foi liberado para acompanhar o nascimento da filha aqui em Porto Alegre e acabou voltando antes da delegação. Então parabéns ao Fábio, parabéns à família pela chegada da menininha então, da filhinha do Fábio. Bom, Diogo, quem que o Renato agora tem como opção para jogar no lugar do Carbajo? Porque o Renato vai ter que mexer no time. Então, quem é que tem? Temos Ronald, temos Mila, temos Natan Pescador e quem mais? Gustavo Martins. E tem o Galdino. Gustavo Martins, zagueiro, Diogo. Por que que ele vai jogar? Você sabe que o Renato já vinha improvisando o Gustavo Martins mais à frente, disse que ele tem boas atitudes dentro do treinamento que levam a crer que ele pode jogar naquela posição e tudo mais. Então o Renato vem colocando o Gustavo Martins como volante. Agora, o Galdino é um caso à parte e, na minha opinião, é o grande cotado para jogar na vaga do Carbajo porque entrou como volante no jogo contra o Bragantino. Foi muito elogiado pelo Renato na coletiva de imprensa. Então, a grande possibilidade é de que Galdino ganhe a vaga do Carbajo no jogo contra o Corinthians na próxima segunda-feira. Beleza então, gurizada? Então é isso daí. Carbajo voltou mais cedo, fica fora no mínimo pelos próximos dois jogos. Galdino é o grande cotado, Cuiabano se juntou ao elenco e Fábio voltou mais cedo para acompanhar o nascimento da filhinha aqui em Porto Alegre. Valeu? O Grêmio faz o último treino neste domingo e aí deve definir o time para enfrentar o Corinthians segunda-feira às 9h30 da noite lá na Nelquimica Arena. Valeu, gurizada? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!